Este promenor, reparem que Vertonghen vai ali ter com Yarenchuk e vai dar-lhe a braçadeira de capital da Benfica, é um gesto simbólico, bonito, um abraço para o ucraniano, um abraço de Vertonghen, um abraço do Benfica, um abraço de Portugal, ao povo ucraniano, da pessoa de Yarenchuk, ouçam. É o grande momento da noite, têm sido dias de angústia, de sobressalto, de sofrimento para o povo ucraniano e para Roman Yarenchuk, que recebe aqui este conforto impressionante no Estádio da Luz, ouçam. O estádio da Luz, aplaudi-lo fortemente, meus amigos, sensacional apoio e eu fico honestamente arrepiado.